Fala, meus viajantes queridos! Tudo certinho com vocês? Eu sou Léo Oliveira, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre viajar durante a pandemia. Viajar com todas essas limitações. Como é que tá sendo dentro do Brasil e como é que tá sendo no exterior? Com tudo isso, através de sete viagens que eu realizei ao longo dessa pandemia, eu posso compartilhar com vocês pontos positivos e negativos. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo! Falando principalmente de viagens nacionais. A galera que curte viajar e ir pelo Brasil, que quer pro Nordeste Brasileiro, quer pro Rio de Janeiro, quer pro Sudeste, pro Sul, Centro-Oeste, o que for. Pro Norte, não importa. Não é preciso você fazer o teste de PCR, fazer um teste de Covid, pra ingressar num hotel ou então pra ingressar em um determinado estado. Porém, é aconselhável que você faça assim antes e faça depois da sua viagem. A gente sabe que nesse mundo de pandemia, nesse mundo de uma série de coisas, assim como eu, assim como você, pessoas também gostam de viajar. E nada melhor do que a gente se prevenir. Da gente, claro, evitar pra que a gente consiga fazer ainda mais viagens. Então, fique tranquilo. Em alguns hotéis, por exemplo, as piscinas e as áreas cobertas e fechadas não estão liberadas. Então, eu indico a você que entre em contato com o seu hotel 15 dias, 10 dias antes de você viajar, ou então até 7 dias antes de você sair da sua casa, pra saber como está a situação. Cuide com cidades que estão com lockdown. Hoje, se você jogar, por exemplo, no Google, cidades com lockdown no Brasil, cidades com bandeira preta, cidades com bandeira vermelha, dentro dos estados, você já vai ter um aparato enorme do que está acontecendo na semana da sua viagem. Muito cuidado também com os aviões, tá? Por mais que as companhias aéreas estão fazendo aquela questão de desembarcar fila por fila, existe ainda muita aglomeração. Tem gente que se cuida e tem gente que não se cuida. O que a gente quer é não parar de viajar, mas todo cuidado é pouco. Um detalhe interessante, muitas pessoas, devido ao baixo número de viajantes, devido à baixa procura, algumas companhias aéreas estão fazendo voos juntos, voos em conjuntos. Por exemplo, tem pessoas saindo de Porto Alegre com a Azul, comprando passagem de volta com a Azul, mas voltando com a Latam ou com a Gol, e vice-versa. Então, cuide do seu voo. Não chegue atrasado. Se antes você chegava uma hora ou duas horas antes, sabe que agora você precisa chegar até três horas. Fique no aeroporto, fique tranquilo, porque assim você tem tempo pra tomar alguma decisão, ou então, caso aconteça alguma coisa ruim, você conversar com a companhia aérea. No mais, pra dentro do Brasil, as viagens, de certa forma, né, por ser um país imenso, um país enorme, estão um pouco mais flexíveis. Todo cuidado é pouco. Vá pras redes sociais do seu hotel, conheça o seu destino, utiliza os buscadores, e claro, firme e forte olhando aí a sua passagem, o seu voo, pra você não ter nenhum problema, tanto na ida quanto na volta. Falando quanto às viagens internacionais, vou dizer pra vocês, tá? Ao longo dessa pandemia, eu tive a oportunidade de visitar o México, em Cancún, o México na Cidade do México, Lima no Peru, Bogotá na Colômbia, e Cartagena na Colômbia. Ou seja, cinco viagens internacionais. Pessoal, vou dizer um negócio. Primeiro passo, você precisa ter muita paciência. Sério, muita paciência. Porque, principalmente na parte da imigração, existem muitas filas. Muitas, porque você precisa apresentar o exame, o PCR, o exame negativo de PCR. Você precisa fazer aquela breve entrevista, ou seja, por que você está chegando no país, ou enfim, todo aquele tipo de coisa. E você também precisa apresentar o seu passaporte, e, claro, receber o carimbo pra ingressar no país. Então, tá acontecendo muitas filas. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu cheguei em Cancún, eu cheguei, de certa forma, cedo, eu peguei a minha mala, fui exatamente no guichê de malas, fui me deslocar pra passar pela imigração, e a fila já tava enorme. Eu demorei quase 45 minutos na fila. Paciência, gente. Porque tem a revista, tem a questão de passar ali pela polícia do país, e tem agora essa questão do PCR. Para as pessoas que estão indo viajar, se liguem que o Brasil está exigindo PCR de quem vem de fora. Então, se você foi pra fora do Brasil e você está retornando, você precisa chegar com o exame PCR. E esse exame é apresentado no aeroporto de saída. Ou seja, se eu estou em Cartagena, se eu estou em Bogotá, se eu estou no México, eu apresento o exame ali. Exatamente. E, claro, você precisa do protocolo da Anvisa, que é um link que você entra, que é a saúde do viajante da Anvisa, pra encher tudo aquilo ali. Porém, até você tem que estar dentro do prazo de 72 horas. Do contrário, você vai precisar preencher tudo isso na frente do guichê antes de embarcar. Então, muito cuidado com isso. Falando um pouco sobre o exame de COVID, gente. O exame de COVID, ele está disponível em diversos laboratórios. O que está acontecendo? Tive uma experiência um pouco negativa. Todos nós somos testados na viagem pra Cancún. Todos nós, dentro do hotel, a pessoa chegou lá, testou, fez o exame nas duas narinas, tudo certinho, anotamos, tudo mais. Todo mundo negativo. Todo mundo pronto pra vir embora. Só que, porém, um familiar meu, ele estava um pouco, né, debilitado, um pouco cansado demais. De qualquer forma, máscara, alcool gel, veio embora pra Porto Alegre. Quando a gente chegou aqui em Porto Alegre, começou a sentir alguns sinais, alguns sintomas de febre. E fez direto o teste. E quando fez o teste, dito e feito. Ele, então, tinha adquirido o COVID. Pelo estado onde ele estava, que tinha um pouquinho, já estava, tinha um princípio de embolia pulmonar, acredita-se que sim, já teria pego o vírus há mais tempo. Então, o que eu quero dizer com vocês? Muito cuidado. A gente sabe que a saúde, a gente não se brinca. Mas ninguém entende política de país, ninguém entende como as coisas são feitas. Então, eu às vezes fico me perguntando, será mesmo que se a gente, se o médico, se o doutor, chegar no nosso hotel, enquanto a gente está fora do país, fazer o exame e a gente estiver bem, totalmente bem, não tem nenhum sintoma nem nada, e o resultado ele dê positivo, será mesmo que ele vai ser verdadeiro pra gente vir pro Brasil? Porque é muito mais fácil a gente entrar dentro do avião, chegar no país e se tratar dentro do país, em vez de ficar preso, até porque os países estão frequentando muitos problemas com o COVID. Então, galera, se liguem, tá? Se liguem, qualquer sintoma, tá? E um detalhe importante, seguro viagem. Ninguém mais viaja pra fora sem o seguro viagem. Tem países que, inclusive, é obrigatório você levar o seguro. Contrate um seguro bom, contrate um seguro, porque qualquer sintoma, procure um médico, gente. É tudo particular, você está pagando pra isso, tá? E você não deixa, qualquer sintoma não deixa que isso afete você no retorno. Muito cuidado com todos os procedimentos, muito cuidado com todo você. Olha, eu nunca na minha vida tive que preencher tanta papelada, tá? É papel de imigração, é papel de COVID, é exame de COVID, é um papel da saúde do viajante. Muitos países, assim como Colômbia e o Peru, por exemplo, são dois exemplos que eu lembro agora, estão exigindo que você tenha que baixar o aplicativo, passar ali a lista, estou bem, não tenho temperatura tanto, baixar e mostrar pra eles através do QR Code quando você sai do país. Então cuide com tudo isso, tá? Já pense o que você precisa pra retornar ao Brasil. O problema não está sendo a gente sair do país, o problema está sendo a gente retornar na questão dos documentos. Também cuidem com as clínicas onde você vai fazer o seu teste pra retorno. Existe muita gente, assim, que está querendo passar a perna em você, que está burlando o teste, já tem muita investigação, principalmente na América do Sul, com essas empresas. O ideal é que você converse com a sua agência de turismo. Gente, se um teste de Covid, vou dar um exemplo, nós pagamos 100 dólares pra voltar agora de Cancun. 100 dólares, um teste. Ou seja, foram 6 pessoas, 600 dólares. Tinha gente fazendo teste por 40 dólares. Gente, impossível. Se está todo mundo fazendo 90, 100, 90, assim, o que já é caro, como é que alguém faz por 40? Muitas pessoas fizeram esse teste e muitas pessoas foram barradas. E aconteceu até casos de pessoas serem apreendidas por estarem, de certa forma, manipulando o teste no aeroporto. Então, cuidem com isso. Tem muita gente querendo tirar proveito. E outra coisa, muita paciência com as companhias aéreas. Muita paciência. Tem muito voo. Por exemplo, um amigo meu que foi pra Punta Cana, voltou de Punta Cana até o Panamá. O voo seria Panamá direto a Porto Alegre. Só que ele fez uma escala em São Paulo, pegou um outro voo e veio pra Porto Alegre. Então, ele chegou com 2 horas e meia, 3 horas de atraso. Então, vá com calma e volte com calma, tá? Você vai chegar lá na sua passagem. Então, todos os critérios, leia o regulamento, cuide com as passagens promocionais, com ofertas, cuide, porque assim, muitas vezes se o voo é cancelado ou remarcado, você não tem como ser reembolsado ou então ser reembolsado até que tem, mas todo o valor sendo reembolsado e muitas vezes você precisa pagar uma tarifa a mais pra remarcar a passagem. Então, olhe bem, tá? Desconfia um pouco. Essa é a hora da gente desconfiar um pouco daquelas passagens mais baratas. Eu, por exemplo, sempre prefiro uma companhia onde eu conheço o meu agente de viagem, onde eu tenho alguém pra recorrer caso aconteça alguma coisa. Então, essa é a hora da gente ter cautela, principalmente quando viaja em família. Do contrário, fiquei num resort, fiquei em uma cidade, fui em uma capital movimentada, as restrições são as mesmas que aqui no Brasil, álcool, gel, máscara, tira a máscara, até em alguns pontos eles estão até mais educados porque eles dão um saquinho pra gente colocar a máscara dentro na hora de comer. Claro, festas, baladas, isso tudo, tudo reduzido. Cancun, por exemplo, tinha muita balada acontecendo, mas com 30% da capacidade, todo mundo testado, temperatura e tudo isso. Aos poucos está retornando. Então, se você, assim como eu, quer viajar em família com seus pais que são maiores de idade, que são de terceira idade, enfim, todas essas questões, cuide, tá? Tenha muita paciência, leia tudo certinho, faça tudo certinho pra você não ficar empenhado em algum país em função disso, tá? As viagens estão acontecendo, os países estão receptivos com o turismo, o turismo está sendo muito afetado. Tá bom pra viajar? Tá. Porém, está muito burocrático, está um pouco complexo. Mas nada que uma horinha, duas horinhas ali, você lendo tudo que você precisa levar, tudo que você precisa pra voltar pro Brasil, fazendo tudo certinho, você não vai ter erro. E claro, converse com a sua companhia, monitore o seu voo o tempo todo, tá? E sempre, sempre, gente, que puder, faça o check-in o quanto antes. Tá? Por exemplo, eu consegui fazer o check-in 48 horas antes pelo aplicativo, não espere pra fazer o check-in no aeroporto, porque tá dando muito problema. Problemas do tipo, o voo tá, um voo foi cancelado, tem que colocar todo mundo no mesmo voo, não cabe todo mundo no mesmo voo, então as pessoas estão ficando 8 ou 9 horas no aeroporto até vir o próximo voo pra voltar pro Brasil. Cuide com isso, antecipe-se, e claro, né, leia tudo com maior cautela, com todo cuidado, e não tente burlar o sistema. Essa é a hora de você ter consciência pra você aproveitar a sua viagem. Tá bom, gente? Esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero ter ajudado todos vocês quanto a essa viagem, e claro, ah, eu sou o cara mais apaixonado, impossível por viagem, você também deve ser assim, muita cautela, dá pra fazer? Dá, mas com consciência, e claro, tomando todos os cuidados pra gente não cair em nenhum golpe, e claro, também não voltar pro Brasil com esse vírus aí que tá afetando a população mundial. Tá bom, gente? Gostou desse vídeo? Já capricha no like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, uma excelente viagem a todos vocês, beijo, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.